Com alegria que nós os acolhemos, portanto, caríssimos irmãos e irmãs designados e indicados para o Ministério da Sagrada Comunhão. Quase 900 novos ministros nesta manhã que vêm se juntar aos demais que já estão caminhando. Nós levamos a Deus, porque além do trabalho e da missão dos ministros ordinários da Sagrada Comunhão, também a presença do testemunho cristão na família e na comunidade. Podem sentar-se. Nós, caríssimos irmãos e irmãs, ouvimos uma palavra de Deus que é sequência do tempo comum, do dia da semana. Nós escutamos o livro de Jó, essa bela parábola que conta sobre como que as coisas ruins acontecem com as pessoas boas e na conclusão que nós ouvimos hoje, depois de ter passado com toda a perda que aconteceu na vida de Jó, na sua família, nos seus bens. Essa parábola vai nos colocar uma palavra muito importante. Toda essa experiência, mesmo daquilo que ele foi questionado pelas pessoas que chegaram dizendo o que tinha acontecido com ele, o castigo que era ou que não era, ele vai recordar na liturgia de hoje, na leitura de hoje. Tudo aquilo que aconteceu, depois vai aparecer também, tudo aquilo que vai ser bendito por tantas situações benéficas que vão lhe acontecer e vai ser essa conclusão. Antes eu te conhecia por ouvir dizer, agora meus olhos te viram. Passagem desse tudo aí, nessa bela parábola do livro de Jó é a experiência com o Senhor no meio das várias tribulações e várias situações e a percepção da presença de Deus na própria vida. Antes eu te conhecia por ouvir dizer, agora meus olhos te viram, agora te conheci. Eu creio que o trabalho dos ministros também extraordinários da Sagrada Comunhão, diante de várias situações de dor e de sofrimento que a cada dia encontram, tanto nos enfermos, como também nas conversas, nas missões, é de poder ajudar a enxergar essa presença de Deus no meio de toda a história e bendizer o Senhor. Poder enxergar o seu presente na vida, tanto nos momentos fáceis e bonitos, como também nos difíceis e de sofrimento. E no Evangelho, os discípulos voltaram contentes de ver o que tinha acontecido, mas Jesus disse, olha, não só vocês devem se alegrar por verem as belezas que aconteceram, mas principalmente nossos nomes estarem inscritos no céu. Primeira parte do Evangelho coloca isso. Lembrando bem que nossa missão, nós vamos ver tantas coisas bonitas, e já vemos que já são ministros, estamos em encontro hoje com todo mundo, nós vemos tantas coisas bonitas que acontecem, mas o principal é que a nossa vida se converta. Que a nossa vida cada vez mais esteja no céu, junto com o Senhor. que nós, ao servirmos aos irmãos e irmãs, e vermos a ação do Espírito Santo, na vida da comunidade, das pessoas, possamos exultar de alegria, porque os nossos nomes estão inscritos no céu. Porque o Senhor nos chamou a viver a nossa vida na caminhada de conversão, no caminho da santidade. Ou seja, não perder de vista e o nosso fim último é Deus. E nós somos chamados cada vez mais, dando dívida para Ele. E hoje que nós celebramos São Benedito, há 500 anos do seu nascimento, comemoramos esse ano, tiveram aqui as suas relíquias, aqui na nossa antiga catedral, lá na São Benedito, em São José do Rosário. E que foi assim, nasceu o tempo, há 500 anos atrás, viveu intensamente a vida cristã, na dimensão franciscana, obedeceu a igreja, quando foi necessário se juntar de volta com a comunidade franciscana, e serviu com alegria, até o fim dos seus dias. Ou Santa Faustina Kowalska, que nós também recordamos hoje, lembrando também de alguém que tem uma experiência mística, se colocou a serviço, no caminho da santidade, e da santificação. Estamos também vendo meus irmãos e irmãs, nesse mês do Rosário, das missões, na nossa arquidiocese, a assembleia que nós temos missionária. Estamos justamente lá no Irajá, com mais de 600 pessoas também vivendo esse belo momento, nessa missão. E os ministros ordinários da Sagrada Comunhão são chamados à vida de santidade, à vida de conversão, a servir com alegria, e serem missionários naquilo que fazem, naquilo que trabalham, naquilo que ao entrar nas casas, ao falar com as pessoas, e mesmo que estivam com a comunhão, na igreja, na matriz, ou nas capelas, viver essa missionariedade, a vida missionária, para com as pessoas. Por isso, é justamente um belo momento, de todos nós, pedimos a Deus, para que esse momento de encontro, de vestidura, encontro, dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, ser cada vez mais aqueles que confirmam esses laços, e essa missão, de bem dizer a Deus, poder cada vez mais evangelizar, ser missionário, ao mesmo tempo de procurar, de coração sincero, anunciar justamente, como o Senhor está presente na vida das pessoas, sempre, e ao mesmo ter esse caminho de santidade, de conversão, poder viver da vida missionária, e de evangelização, nunca perdendo de vista, a oração, ano da oração, mês do rosário, que nós vivemos, e também valorizando a vida, na semana, nacional da vida, que ora vivemos de modo especial, nesse ano, em relação aos idosos, ainda na velhice, darão frutos, e normalmente, muitas vezes, o nosso trabalho, de levar a Eucaristia, para as pessoas em casa, se defrontando com a maioria, de pessoas idosas, que merecem, todo o nosso respeito, toda a nossa alegria, de poder ver, a caminhada que fazem, de vida de conversão, e que nos ajudam, a dar ainda mais, a história, e também, o testemunho que dão, da própria vida, portanto, um belo momento, de encontro, com os ministros extraordinários, nós encontramos sempre, nas paróquias, no dia a dia, mas é bom tê-los todos, aqui em nossa igreja mãe, aqui na catedral, dia de hoje, de onde parte, toda a nossa caminhada, como igreja do Rio de Janeiro, e pedimos a Deus, que nos fortaleça, nessa caminhada, e nesse passo, que somos chamados a dar, cada dia, nunca perdendo de vista, a direção final, mas enquanto vamos caminhando, vamos servindo com alegria, aos irmãos e irmãs.